em relação aos aposentados, que é o caso dos juízes. Os juízes hoje estão recebendo auxílio moradia, auxílio alimentação e a gratificação de acúmulo, que na justiça do trabalho eu sei que é muito mais difícil de receber, mas na justiça federal praticamente todos os juízes recebem. A gratificação de acúmulo que é 4 mil reais. Eu recebo, expulsei o juiz substituto da minha vara, falei, ô negão, ou você vai viajar lá para ficar um ano fora ou eu vou expulsar da vara. Brincadeira, adoro meu juiz substituto. Mas se ele fica, eu não recebo. E aí a gente fez uma engenharia, todo mês, 15 dias do mês, o juiz substituto sai da vara. É uma reclamação grande, porque o juiz substituto também acha que o titulado tinha que sair, seria uma guerra, essa gratificação de acúmulo, que são 4 mil reais, que nós não pagamos para incorporar na remuneração. Quando aprovamos o texto, aí só para os juízes, eu era presidente da Juf, a Juf Verges, e eu consegui, incluindo o texto, uma possibilidade de nós recolhermos sobre a gratificação de acúmulo. Então, há a possibilidade de recolher na gratificação de acúmulo. Se o juiz quiser, ele informa o recurso humano e vai recolher. Então, para os juízes, a mesma gratificação de acúmulo pode ser incorporada. Mas se ele não pagar, não vai incorporar.